Por iniciativa do deputado Varton Lacerda do PT, tramita aqui na Assembleia um projeto de lei que pode obrigar a execução do hino do Piauí em todos os eventos esportivos. Eu sinto falta nos eventos esportivos, onde eu sou muito ligado, seja ele futebol ou qualquer outro meu esportivo, de divulgar o nosso estado, divulgar o hino. Quando eu sou presente em um time de futebol, quando eu vou jogar fora, vou jogar na Bahia, vou jogar no Pernambuco, vou jogar no Paraná, quando o meu time vai jogar, toda vez antes de começar tem o hino do estado. Por que a gente não faz isso no Piauí? Então nós temos muitos jogos interestaduais, por exemplo agora o time da capital vai jogar uma Copa do Nordeste, eu joguei várias vezes, onde vem grandes times, vai jogar a Copa do Brasil. Toca-se o hino nacional e não toca o hino do estado. Então assim, eu quero marcar, deixar registrado que no nosso estado, em atividades esportivas, se dê valor também ao nosso hino. Tem muita gente aí que não sabe nem cantar o hino no nosso estado. Então bora começar. Eu sou do tempo de fazer filinha para cantar o hino nacional nas escolas e o hino do estado. Então a nossa ideia é resgatar e colocar um pouco de sentimento e o Piauí no nosso coração.